Pois é, minha gente, finalmente eu encontrei um cheirinho de Giovanna Baby pra chamar de meu. E, assim, dizer pra vocês que não é uma fragrância que eu gostei, assim, só em um produto ou em outro, não. Eu gostei de quase tudo que eu já experimentei, né, de Giovanna Baby, linha Blanc Vanilla. Então, hoje eu venho contar pra vocês sobre este hidratante. E aí, Lali, os hidratantes da Giovanna Baby só são perfumados ou também deixam a pele macia, hidratada e gostosa? Te conto tudo agora. Bora lá? Antes de eu começar a falar sobre Giovanna Baby Blanc Vanilla, vou pedir pra você que está aí do outro lado, deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo. E não esquece de me contar aqui, se você já experimentou essa linha, né, Blanc Vanilla, o que você achou? Você gostou? Você achou que realmente lembra o Tressor Musk, né, o Diamond Musk, lembra outros perfumes? Comenta, afinal de contas, né, dica boa é dica compartilhada. Não é mesmo? Pois bem. Bom, Blanc Vanilla se tornou um cheirinho que eu gosto muito de usar. Eu fiquei curiosa por ele e tive interesse em conhecer depois que Isa influenciou todo mundo lá no grupo, falando sobre o Worsplash que ela tinha comprado e que ela tinha adorado o cheiro e o quanto era gostoso. Aí ficamos todas curiosas e cada uma foi ali experimentando alguma coisa. Eu comprei primeiro o desodorante, gostei muito, repeti esse ano a compra. Pra mim é um desodorante que o cheiro é um pouco mais intenso e amendoado do que o cheiro do hidratante. Então eu acho que ele acaba sendo um desodorante que pra mim funciona mais usar no período um pouco mais frio do que num período um pouco mais quente porque ele perfuma muito, então não rola. Já o hidratante ele tem um cheirinho um pouco mais suave, um pouco mais aconchegante e funciona muito, gente, pra usar nesse período que tá um pouco mais quente que a gente tá ali um pouco mais cuidadoso com a textura dos produtos que a gente vai usar, com fragrâncias e etc. Ele tem uma textura que é bem gostosa, vou mostrar pra vocês aqui. Não é muito fluida, mas também não é aquele super consistente que você tem a dificuldade de espalhar. Ao contrário, é um produto que a gente consegue espalhar muito bem, porém ele não é aquele produto que você espalha e ele se transforma em água, sabe? Não, ele deixa um toque levemente oleosinho na pele, que dá uma nutrição, sabe, de quebra. Ó, tá vendo? Ele tem uma texturinha levemente um pouco mais consistente, mas também, né, um tanto quanto fluida. Espalha super bem, diferente do Hydra Mais, que eu comentei com vocês, que logo quando eu comecei a usar eu fiquei, assim, um pouco assustada porque ele deixava um efeito esbranquiçado na pele, se aplicava demais e tal. Esse, eu não tive esse problema, não. Ele espalha muito bem, ele adere muito bem, assim, à pele. Então, pra aquele diazinho que você tá com muita pressa, que você precisa passar e, sabe, sair, ele é perfeito. Deixa uma textura muito gostosa na pele, deixa um toque macio e não deixa resíduos, assim, melequentos, sabe? É um produto que eu já experimentei nos dias mais quentes, né, dias de mormaço, que é aquele dia que você tem uma temperatura muito alta, porém, está bem úmido, pra ver, né, como ele ia se comportar, se ele ia derreter, se eu ia suar hidratante, ia ficar escorregando na pele, a pele com aquela textura melecada que a gente não gosta e que muitos hidratantes lá dos anos 2000, 90, tinha. Pois bem, não rolou isso com ele. Depois que você espalha e a pele absorve, ele fica totalmente sequinho. A pele fica macia, mas não fica com toque residual de produto. E aí, mesmo que você soe, soe bastante, ele não volta, né, você não vai transpirar hidratante, ficar com aquele toque desagradável na pele. É uma coisa muito legal, tá? Ele tem vitamina E e Q mais 10, que é aquele ingrediente pra elasticidade da pele que a Nivea gosta muito de usar, né, isso é bem legal. Ele promete ultra hidratação e diz que apresenta 88% de melhora na elasticidade e firmeza da pele. Bom, o que eu observei, ele realmente, por ser mais emoliente, por penetrar mais na pele, ele deixa, assim, a gente com a pele um pouco mais elástica, né, porque tira o ressecamento. Quando a pele tá mais ressecada, e quanto mais ressecada ela vai ficando, menos elasticidade, menos maleabilidade ela tem, então facilmente ela vai ficar com vinco, sabe? É que nem, eu sempre falo pra vocês isso sobre pele oleosa, né, do rosto. É que nem o solo da caatinga, sabe o solo do sertão? Se você não hidrata, se ele não recebe água, ele vai fazendo o quê? Ele vai secando o tanto que chega uma hora que ele se parte todo e nada mais nasce. Então, quanto mais você passa produtos emolientes, mais elasticidade a pele da gente vai ter. E isso é uma coisa que, obviamente, basta ser um bom produto hidratante nutritivo pra ele entregar. Então, sim, ele entrega essa elasticidade a mais. Sobre a fragrância, a fragrância é bem gostosa, ela tem esse toque amendoado, próprio da linha Blank Vanilla, porém mais suave do que no hidratante e do que no perfume. O que faz com que ele seja muito versátil pra você conseguir usar com uma variedade de hidratantes, se você não é do time que abre vários de uma vez e vai fazendo rodízio e ali combinando, tá? Não se preocupe, porque ele organiza muito bem. Já se você é do time que gosta de fazer combinações, em breve eu venho com um vídeo de combinações com ele, mas já adianto que ele funciona bem, tanto pra você combinar com perfumes com uma base baunilhada mais adocicada, tanto com aquela base baunilhada mais puxada pro floral, levemente atalcado. Então, esse daqui combina muito bem com o baunilha da Granado, sabe? A colônia vintage que entrou em promoção e todo mundo comprou. Pois bem, pode usar com ele que vocês vão gostar bastante. Ele também harmoniza bem com... Deixa eu lembrar aqui mais um que eu usei esses dias, que eu achei que ficou gostoso. Ah, Zara White da Zara, o que consequentemente combina com o Forever Never da Dior. Como eu disse a vocês, a vantagem dele é que ele destaca, né, pra alguns perfumes que tem essa base levemente adocicada, ou mais abaunilhada, seja de flor, seja abaunilha mais pro lado floral, seja abaunilha mais pro lado adocicado, mas ele também, por não ter uma projeção de destaque, acaba também ajudando os outros. Gostei, eu paguei cerca de 20 reais nessa embalagem aqui de 200ml. Tem de vários tamanhos, inclusive, nessa de 200ml você tem tanto nesse pote, nesse frasco aqui, né, que você tira, quanto naquele de bisnaga. Eu preferi pegar esse daqui, porque não gosto mais assim, não gosto tanto de hidratante de bisnaga, mas sei que hidratante de bisnaga acaba sendo um pouco mais vantajoso, porque depois você consegue cortar o fundo e retirar todo o produto que tá ali em volta, tá? O que mais? Acho que é um produto legal pra você ter por aí, pra usar sempre. Acredito que pra quem é mais sensível, talvez, né, e não gosta tanto de fragrâncias com toque adocicado, ou amendoado ali, meio vedado, vá preferir as fragrâncias tradicionais, né, a rosinha ou a azul. Porém, se você curte alguma coisa um pouquinho mais doce, mas não quer apostar nos outros, né, naquele verde, no vermelhinho, no pítio, né, no laranjinha, porque são muito mais doces, mais marcantes, mais, assim, vai nesse daqui que você vai curtir, tá? Vai nesse Blank Vanilla, porque é uma delícia, é bem suave, bem delicado, é uma delicinha. E, como eu disse pra vocês, eu costumo gostar do cheiro da Giovanna Baby, mas não consigo viver a longo prazo com eles. Com o Blank Vanilla, eu tenho conseguido viver a longo prazo, já experimentei outras coisas e tá de boas. Então, recomendo aí pra vocês, tá? Sobre hidratantes, ele é legal... Sobre hidratantes não, sobre ingredientes. O legal é que ele não tem parafina líquida, então, quem é do time que não gosta de parafina líquida que nem eu, pode aí que vocês, né, não vão se arrepender, ele não tem parafina líquida, ele tem água, ele tem glicerina, que são, assim, agentes ótimos pra realmente hidratar a pele e deixar ela saudável, tá? Além disso, ele tem essência de cumarina, porque acentua um pouco essa docilidade dele. E, fora isso, não achei que a fórmula dele, né, como leiga, assim, tenha ingredientes que não sejam legais, sabe? Ele tem uma construção bem boa, sabe? Achei legal e acho que pelo custo-benefício ali pra quem quer um hidratante que não tenha parafina, que hidrate mesmo a pele, que deixe macia, etc., daqui tá ótimo, sabe? Tá numa faixa de preço bem legal e sempre tem promoção dele rolando aí, tanto nas farmácias quanto na época cosméticos, tá? Bom, é isso, essas são as minhas considerações sobre o hidratante Black Vanilla de Giovanna Baby. Se você já conhece, comenta aqui o que você acha dessa linha, o que você acha dos hidratantes da marca. E se você ainda não conhece, te convido ali a experimentar, porque você não vai se arrepender, tá bom? Nós vamos em breve em mais um vídeo, fiquem com Deus, um beijo e tchau! Tchau!